olá pessoal tudo bom com vocês hoje no vídeo de hoje quero mostrar pra vocês como é que tá o rio do outro cercado meu viu lá aqui nossa região tá chovendo bastante e toda chuvada que dá o rio desce com um pouco d'água aí tudo que acerca e cruza o rio aí fica aquele monte de entulho enganchado nos arames e a gente precisa descarregá-lo viu porque quando vem outra cabeçada d'água não tá aquele entulho enganchado no arame e livra de pocar né se a cerca de pocar dá mais trabalho pra gente fazer então hoje a tarde está estiado viu bastante ontem aqui em nossa região mas graças a Deus está estiado e agora eu tô indo lá dando uma olhada lá pra ver como é que tá viu mostrar pra vocês lá como é que fica a situação na passagem do rio viu acontece até de levar né Adriano acontece quando vem muita água assim aí leva a cerca aí leva a cerca dentro do rio né aí como é que você chama aqui aqui a gente chama estriva as estrivas do rio né as estrivas do rio é então eu tô aqui com meu equipamento tudo certinho aqui as coisas aqui porque se precisar a gente já estamos lá né Joana e lá eu ajeito e mostro para o pessoal como é que eu faço todo o processo né vamos lá e olha gente aqui como é que tá viu a passagem né não tá muito boa não mas eu vou ver se eu passo logo tem boi aqui né aí tem gado esse rachozinho aqui aqui gente ele só ocorre agora na época de inverno né olha tá cheio tá como é lindo aí o pau aqui tá é uma pedra piraca viu é esse poço aqui elimina um pouco no verão mas quando o verão puxa muito ele seca não foi ali é dessa aí né que eu vou ver se eu passo sol não é para passar só é para descer tem muita lama aqui viu olha a situação da estrada por isso que o povo gosta para fazer rali aqui ó toleiro já tá vendo ó aqui ó e já tá olhando aqui viu e você passar para tu eu passei uma turma de motores aqui fazendo rali aqui de lá de casa a gente escutou o barulho quanto mais a estrada a gente é bom fazer rali né já chegamos aqui gente já estamos pertinho do rio viu eu vou deixar a moto aqui no caminho aqui para chegar aqui embaixo pegar muita lama quando bota enchente mesmo vem para cá não vem Adriano para essa parte aqui a estriba do rio é essa daqui a cerca mas só que Adriano que não levou não foi graças a deus porque a gente botou não deu não não deu não não para carretar e que lindo rio o barulho vai pegar para cá vai pegar para cá vou mexer aí para não entrar dentro muita água viu tem muita água né tem muita água no rio mas graças a deus para o inverno muito controlado né o inverno está muito controlado não está botando aquela enchente pesada não gente que nem botava ó ó essa aqui gente faz com que carrega a estriba os aramos ó tá vendo ó o pau vai se quebrar nego o bebu já está no pudro né aqui tem uma pedra aqui pendurada aqui embaixo para abaixar o arame já onde para o gado não passar por baixo ó tem que ser bem feito viu tá vendo mas está ok carregou não a pedra não está aí ainda bem né ainda bem então gente é isso viu tem outra aqui em cima também né a gente vamos dar uma olhada nela como é que está nega você tem algum entulho também pegado nela né é a sorte que não carregou não foi porque se tiver a gente tira logo dá uma olhada aqui olha gente aqui já tem esse espaço aqui o grampo aqui arrancou vou bater outro grampo aqui o gado não passar ó isso que é bom andar para o inimigo né né é andar lá com o martelo o grampo né é só que o cercado da gente é esse do outro lado né é tem umas vezes erra aí no cercado da gente aqui da gente está aqui a do vizinho e a gente já evita do gado não sair né porque se sair vai dar trabalho para encontrar e aí já ficou ficou mais fechado não foi nega? é hein tem que olhar né tem que olhar né tem que olhar né o que acontece gente é isso as vezes uma de dois três minutos de serviço que a gente faz assim acontece você perder um dia de serviço caçando o gado no cercado do vizinho é verdade o gado consta de cercado assim sai sem destino e para a gente encontrar dá trabalho viu é não sei se tu cabe aí Adriana deixa eu passar aqui nesse dá de ajustar deixa a brechinha aqui ó passa negra devagarzinho assim ó ó aqui ó acerta até arama aí né vou botar um pedaço tá vendo ó já passei tá vendo vou ver se eu passo passa já anda agora a repassagem se eu não me enganchar não me enganchar não abaixa a cabeça agora e eu desse tamanho abaixa mais uma do cocó isso aí como é fácil ó passou veja o tamanho do pasto que está aqui no meu cercadinho viu que beleza como é que nós vamos passar Maria Adriana quase que eu furava a minha perna ali esse ano graças a Deus é ano de muito pasto nossa região que eu já mostrei aí em outros vídeos aí pra vocês aqui eu estou no Baca no terrazinho que eu tenho né não estou onde eu moro agora a terra de pá pasto aqui ainda é melhor do que lá onde eu moro porque aqui é barro a terra barro você cava aqui mil metros e não topa de pedra só barro, morsiço né? então faz com que o pasto fique dessa forma gente e lá onde eu moro uma terra mais areada eu cava um palmo, palmo e pouco já topa de pedra é verdade então essa região aqui já pra pasto é melhor tanto pra pasto como também pro gado e tudo que a terra é forte pra pasto mantém o gado mais gordo ainda olha nega, a parte que foi queimada que está lá como está já enverdeceu todinha graças a Deus essa capinha arranha graças a Deus pasto eu tenho muito viu? é assim gente eu gosto de criar eu gosto de criar conforme seja a minha área se é uma área que eu caber dez reis eu não vou botar quinze só bota dez que é pro gado passar bem né? é passar bem e não dá prejuízo a gente né? porque o gado passando fome dá prejuízo eles não querem aqui em nossa região como a terra é muito forte boa de pasto duas tarefas dá pra criar uma rede duas tarefas de pasto dá pra criar uma rede é mas no verão a gente precisa dar uma raçãozinha né? porque no pasto seca né? é aí a gente ainda precisa da ração por isso que a gente planta muita palma planta o melho pra fazer o silo e tem que dar uma raçãozinha que é pra ajudar no verão né? nesse tempo não esse tempo aí é a parte de pastura é isso aí não é você vai ter que entrar pra você querer entrar se você querer entrar pra não me molhar gente ele veio até de short porque de bermuda se precisasse passa por baixo olha o negócio tá olha o tamanho do e aquele passou por aqui também não foi ou não? foi esses troncos não é como não não quebrou e não quebrou tem uma pedra também que eu pinguei aqui embaixo pra baixar o aranha se ele voltar pra baixo não desce ai 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 não tem como água carregada não né não tem como água carregada não Vou tirar esse pedacinho de arama aqui pra eu botar ali naquele lugar, né? Agora a gente passou que o livro de um biseu passar, né? É verdade. É, vamos botar lá, né? Agora é bonito, Adriana, no rio. Dá vontade da pessoa se sentar e ficar só olhando. É frio, né? A água, sim. É uma imagem fria aqui. Eu acho lindo. É. Arthur não quis vir. Chamei Arthur pra vir olhar o rio e Arthur não quis vir. Ele queria vir tomar banho, mas essa água tá barrenta pra ele tomar banho. Ah, pra tomar banho dá certo não. Tá suja. A água tá muito suja, né? Deixa a água dar uma limpada. Que é pra gente trazer ele pra ele tomar um banho. E agora essa tá gelada, viu? Tá. Tá fria. Foi mais Dona Maria. É. Ó, gente. Esse pasto aqui é um pasto engordador, viu? Porque tá um pasto misturado aqui, ó. Gramão. Esse aqui que vocês estão vendo, esse aqui é Gramão, ó. Aqui em nossa região, a gente, ele é conhecido com um Gramão aqui. E esse aqui é pangolão, ó. Ó o pangolão como é, ó. A folha dele é diferente, tá vendo, Géu, não? Mais compridinha a folha, né? Mais compridinha e um papinho mais, mais molo, ó. Ó. Ó, como a folha dele é bem molinha, ó. Aí, você vai juntar com esse aqui, gente, ó. Esse aqui é o sempre verde, viu? Esses três pastos aqui em nossa região, que se dá muito bem, viu? É o pasto que a gente sempre planta aqui em nossa região, é isso. Nas outras regiões aí, se plantar o Baquiara, o Mombasa, tem vários pastos, né? Em cada região, tem o seu pasto diferente. Nessa região, nosso pasto aqui é isso aqui. Muito engordador, viu? Então, gente, olha. Por isso que a gente não pode estar em casa, né? Tem que sempre estar olhando suas coisas. Hoje é domingo. Mas a gente tem que estar dando uma olhada. Porque na hora que você chega, às vezes você vê o mal feito. E você vai logo ajeitando, né? Vamos cortar aqui. Já ficou fechadinho, né? Então, gente, já vimos todas aqui as coisas que a gente vai olhar, né? Que a gente estava mais interessado era nisso aqui. Porque você viu com cuidado. As estribas, né, Neló? Principalmente nessa época, né? Nessa época de inverno aqui, que o rio fica botando água. Toda a cabeçada d'água que vem, que nem eu já falei para vocês. Mas, graças a Deus, está tudo em paz. O desejo está aqui, tudo aqui para cima. Mas está muito longe. Não dá para a gente mostrar. O poxa aqui está muito grande para a gente estar andando de apés aqui dentro. E é isso, viu, gente? Hoje é domingo, mas a gente tem que estar dando uma olhada nas coisas, né? É mais um vídeo aqui do nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, viu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. A gente mostrando mais coisas e mais novidades para vocês, viu? Um abraço para todos. E fico com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É, gente. Tchau, gente. Felicidade, viu?